Michonne, sim, a grande companheira de série aí com o Rick, a pessoa que está atrás procurando o Rick, ela vai morrer no final dessa série, é ela que se despede de todo mundo com um final extremamente marcante, deixando o Rick ali, uma despedida heróica que pode acontecer nessa série, que tem meses que muita gente fala disso, vamos responder isso aqui de uma vez por todas nesse vídeo, explicando tudo sobre gravações, detalhes e o que a gente sabe, se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora, tudo bom com você que está assistindo, estou bem demais, eu sou o João Victor, para você que não conhece, estou de volta hoje para trazer para vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, The Ones Who Live, a série de Rick e Michonne, porque tem um ponto que há meses, desde a época que gravaram a série, a galera comenta demais, muita gente tem certeza disso inclusive, e a gente precisa esclarecer isso aqui, mas claro né, quero recomendar demais que você se inscreva aí no canal, para você não perder nada, nenhuma novidade sobre o universo, e deixa esse like também, ajuda muito na divulgação. E é o seguinte né, já temos algumas semanas que saiu o último teaser mais recente dessa série de Rick e Michonne, eles estão bem na cautela com esse marketing, solta um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, deve vir um outro teaser ainda nesse mês de novembro, e o trailer é esperado em algum momento aí né, porque a série estreia ali em fevereiro. Só que tem um ponto, já tem aí quase cinco meses, que aconteceu isso aqui ó, as gravações da série dos dois, sim, já passou todo esse tempo que a série já foi completamente gravada, e até hoje a gente não teve um vazamento concreto, informações completas de como termina e tudo mais, estão conseguindo preservar isso muito bem. Só que aí que tá, desde a época do fim das gravações, do primeiro semestre do ano, eu comentava aqui, várias pessoas comentavam também, e vários outros sites, inclusive nos Estados Unidos, comentavam de um rumor que corria aí, sobre alguma grande morte, alguma grande despedida que pode acontecer nesse final, por conta de atores estarem querendo finalizar seus papéis, dessa série ser o final da história deles mesmo, não ter segunda temporada. E sim, eu aqui, inclusive, vinha falando que apesar de não ter confirmação de nada, existia a possibilidade de um ou outro morrer no final, Rick ou Michonne, ou pelo menos terminarem separados, alguma coisa assim. E sim, por todos esses meses a galera vem perguntando, João Vitor, mas é verdade mesmo que a Michonne pode morrer? Alguém vai morrer? O que é que vai acontecer no final dessa série? Tem como se fazer um vídeo falando sobre isso? Muito tempo eu fui postergando, enrolando aqui pra poder falar sobre isso, e é que tá aqui de uma vez por todas pra explicar isso. Vamos começar ponto a ponto da fonte lá, né? Vamos falar das gravações, o que que teve sobre a Michonne em si, a gente fala muito sobre o Rickman, o que que teve sobre ela nessas gravações dessa série? Pois é, desde a primeira semana, desde o início, essa aqui inclusive foi a primeira imagem de fato comprovada da atriz gravando, ela tava ali. Nós tivemos confirmações iniciais de cenas envolvendo ela e aquele grupo gigantesco que ela encontrou na décima temporada, quando ela despede lá, que ela vai tá junto com esse grupo migrando, tem até essas cenas desse grupo se movimentando, né? Com vários carros, as coisas, cavalos. Também tivemos essas que mostram a própria Michonne movimentando a grandíssima horda de zumbis, que aparentemente é a estratégia dela pra atacar o grupo lá, a Filadélfia. Muito provavelmente um momento da história ali que ela já descobriu onde o Rick tá, já foi descobrindo pistas, os primeiros episódios devem abordar isso. Tem diversos outros pontos de gravações que indicam que ela vai tá observando o Rick e a distância em diversos momentos, até se infiltrar no grupo. E pelas imagens vazadas, parece muito bem que ela vai se infiltrar naquele estilo ali mesmo, entrando pra essas zonas de descontaminação, usando a mesma jaqueta ali de trabalhador. Tem cenas dela lá no centro da Filadélfia, conhecendo o grupo, procurando o Rick, provavelmente, tentando executar alguma estratégia. Só que no meio de tudo isso que eu tô contando, tem muita coisa que a gente não sabe. Por isso, isso não é propriamente um spoiler que vai estragar a experiência. Tem várias coisas ali pra acontecer que não vazaram. Mas aí a gente vai indo pros pontos pra chegar sobre essa possível morte da Michonne ou não. O que a gente sabe é que em algum ponto ela se infiltra de fato, se junta com o Rick, tem esse reencontro, e aí executam uma tentativa de fuga, né? Eles tentam lá no centro ali, juntos, correndo, com vários zumbis que invadiram a comunidade. Aparentemente essa horda que a Michonne vai colocar ali pra atacar. E de acordo com as gravações, eles passam um bom período de tempo, nos últimos episódios, viajando com essa caminhonete amarela aí, tomando distância, enquanto o CRM continua perseguindo eles. Trazendo essa ideia de que eles estão fugindo, mas aí indo pro campo de teoria, a ideia que foi criada, a teoria, né? Com base nas outras gravações que aconteceram, é que eles decidem voltar. É que em meio a todos os acontecimentos, no final das contas, no último episódio, eles decidem ir à base principal do CRM, pra uma grande batalha, um grande ataque surpresa. Pra poder resolver isso de uma vez por todas. Porque o que aparenta ter ali, é uma situação em que não tem como eles voltarem pra casa, porque senão eles vão levar essa guerra contra o CRM pra casa. Então eles precisam resolver ali. Eles têm pessoas do lado deles, têm grupos, têm influência ali na comunidade, aparentemente. E aí temos esse grande conflito final, muito misterioso, que foi gravado nessa tal base do CRM aí. Que começou com uma tenda montadinha, tudo arrumadinho, vários soldados, parece toda a liderança, é o grande momento de algum discurso que vai acontecer ali, quando acontece um ataque. E nesse mesmo set, tivemos a presença tanto do Andrew Lincoln, o ator do Rick, como soldadão ali, muito louco. Como também de Danai Gurira, atriz da Michonne, como soldada também. Com armadura de soldado ali do CRM. E essa aqui é literalmente a última imagem que a gente teve de gravações da presença da atriz que a Michonne tava envolvida. É isso. Não teve mais nenhuma outra. Foram os últimos dias de gravação, depois apareceu outros momentos de aparecimento do Rick, mas ela não. E daí a galera que já tava suspeitando de alguma coisa, criou mais teorias de que ela poderia morrer, de que teria esse final trágico, de que realmente não teria como eles só vencerem o CRM e ficar tudo bem bonitinho alguém não morrer. Com base nas gravações, dá pra ter certeza disso? Não. Dá pra ter a teoria disso? Dá. Mas aí a gente vem. Gravações atualizadas vão falar da história. Existe a possibilidade na história pra isso acontecer? Então, a resposta é que sim. Se tem uma coisa que a gente aprende, é que sempre quando a gente tá no final de alguma coisa, no final de alguma produção assim, personagens podem correr risco, porque já que vai encerrar a história, pode encerrar a história do personagem com esses finais trágicos. E a Michonne, alguém que já lutou muito, tá na série há muito tempo, existiria a possibilidade sim dela simplesmente ter essa morte heróica, tá lutando ali junto com o Rick. E pra vencer essa luta, ela acaba se entregando. É muito clássico de The Walking Dead fazer um negócio desse. Ainda mais que a gente não sabe o que esperar de fato dessa história, dessa série. Mas assim, pra história, é muito mais provável que Michonne morra do que Rick morra. Porque se a Michonne morre e o Rick fica vivo, ainda dá brecha pra continuação dessa história com ele e com o grupo ali, porque ele é o grande protagonista de tudo ainda. Pra uma outra série, pra uma outra produção, essa grande produção, inclusive, de que vai juntar todo mundo, né? Você vai concordar comigo que pra história funcionaria muito melhor o Rick junto com todo mundo, mesmo que perdeu a Michonne e tudo mais, do que perder o Rick e a Michonne junto com todo mundo ali, né? Mas aí tá, seguindo esses pontos que a gente tá analisando, saindo da história. Vamos pra atriz. Existe a possibilidade da atriz, da Nai Gurira, querer parar? Dela concordar com essa decisão de a Michonne morrer pra poder encerrar essa história? Também, sim, existe essa possibilidade. Inclusive, dentre os atores do universo The Walking Dead que continuam aí, a atriz da Michonne seria a mais provável de concordar com algo assim pra poder seguir. Porque de todos os atores do universo The Walking Dead, ela é a que tem mais destaque. E trabalhos mais importantes fora de The Walking Dead, é ela. Ela tem uma personagem muito importante na Marvel, por exemplo. Fora o ponto que a gente não pode esquecer que tanto ela como Andrew Lincoln, eles não são só atores nessa série, eles também são produtores, participam da criação da história e interferem em tudo ali. Então, se tiver acontecido alguma decisão sobre algum personagem morrer ali, com certeza passou pela decisão deles também. Pois é, analisados esses pontos de gravação em relação à atriz, à história, agora vamos falar sobre impacto. O próximo ponto pra gente analisar isso. Qual seria o impacto de uma possível morte da Michonne pra história? Como é que seria esse impacto ali pros personagens? Então, seria forte, talvez seja o momento mais triste da história pro Rick, porque o cara tava todo momento longe, quase perdendo a esperança, e quando ele reencontra, acontece um desastre desse. E aí, ele que tem que tomar conta de tudo, ele que volta pra casa, do nada, com essa informação de que ela morreu. Muitos anos que ele não vê todo mundo, um misto de emoções de ter que levar essa barra pra lá. E, inclusive, falando de casa, pesadíssimo pra Judith e Rick Jr. que tão esperando. O final de The Walking Dead trouxe essa ideia, eles estão aqui esperando. Tô esperando a mãe deles voltar com o pai deles, e aí, do nada, volta só o pai. Tipo, a mãe deixou eles pela última vez, então. Isso seria extremamente pesado e forte pra história, apesar de ter a alegria de ver o homem corajoso de novo, né, que é o Rick, que eles chamam assim, ainda assim teria uma carga emocional muito forte, mexeria muito com o drama, a emoção das pessoas. Fora dos outros personagens que gostam muito da Michonne, né, seria pesado pra eles, acho que não teria nenhum personagem ali que não choraria, ficaria muito triste com essa notícia. Mas aí, o impacto pra história, vamos no impacto, pra quê? O impacto para os fãs. Como é que seria para os fãs a relação com uma despedida dessa? É, sendo sincero, eu acredito muito que uma parte ficaria extremamente revoltada, voltaria com aqueles mesmos textos batidos e clichês da época da morte do Glenn. Ah, acabaram com The Walking Dead de novo, fica matando personagens, sendo que The Walking Dead é uma série que fica matando personagens, isso é normal. Acabaram com The Walking Dead, eu quero é final feliz. Por outro lado, se for um roteiro bem desenvolvido, uma produção desenvolvida, teria uma galera que aprovaria, porque, acima de tudo, o grande protagonista, que é o grande ponto do universo The Walking Dead, continuaria vivo, que é o Rick. Eu acredito que o público ficaria bem dividido, ficaria bem meio a meio com uma situação dessas. Não é o cenário mais aceitável para os fãs, apesar de ter alguns que aceitariam. Seria muito pior se eles colocassem o Rick para morrer. Aí, a galera ia ficar indignada. E aí, assim, com tudo isso analisado, o impacto e todas as outras coisas, a gente chega no grande ponto do vídeo. Vai acontecer mesmo? É possível que aconteça mesmo a morte da Michonne? A resposta meio que vem em duas partes, né? Primeiro, tecnicamente, com base em gravações, comportamento da atriz e da história, é possível, existe a possibilidade, não estou confirmando de novo, é possível, mas não tem como confirmar isso. E o segundo ponto da história é, com base na minha opinião, se eu acho que vai acontecer ou não. Eu posso dizer que nos meses próximos da época das gravações, eu achava mais que isso, de fato, iria acontecer, a morte dela. Agora, eu estou ficando no meio termo, estou ficando muito na dúvida. Eu não tenho uma resposta pessoal para isso, apesar da resposta técnica estar ali. É possível. Sim, coloque nos comentários o que você acha sobre isso, se você acha que vai acontecer, se você acha que não vai, como é que são as possibilidades aí para você. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, que a gente vai atualizar tudo o que for saindo sobre a série. Cada dia vai saindo mais. É ano que vem ainda, mas falta aí quatro meses, ou menos do que quatro meses, para a série estrear. Fique ligado, deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação disso aqui. E no mais, é isso aí. Logo eu estou de volta. Um abraço. Fui! E aí E aí